Isso aí, pessoal. Vou falar sobre algumas técnicas que eu costumo usar, às vezes, para sair do lugar comum, alguns truques bizarros, mas vou começar imitando alguns animais. Vou começar imitando um cavalo relinchando. Isso é meio Van Halen. É um elefante, por que não? Gosto muito de utilizar bands de todos os gêneros, então vou citar alguns mais incomuns aqui. Uso um com intervalos de terças, puxando duas cordas. Um bem maluco também, que eu costumo tirar a corda para fora do braço. É, adoro harmônicos de todos os gêneros, naturais. Artificiais. Gosto muito de harmônicos em intervalos de segundas menores, fica muito sinistro. Posso conseguir esses harmônicos aqui, entre a quarta e a quinta casa, tocando duas cordas juntas. Uso até para riffes, um riff da sinistra, por exemplo. Legal. Falar sobre um arpejo também. É meio tradicional, todo mundo sempre me pede para tocar, eu uso há muitos anos, um arpejo que é um avalanche de notas. Um arpejo de Mi menor, no caso aqui, que eu uso sweep. E estendo com o tepping na primeira corda, fica mais ou menos assim. Bacana, né? Gosto muito também de coisas atonais, outside. Costumo usar alguns padrões de intervalos com slides subindo e descendo semitons, mais ou menos assim. Gosto muito bem pra mim. o efeito de slide com alavanca, principalmente para onda de blues. É isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Aproveitem bastante e a gente se vê por aí. Se estiver interessado mais no meu trabalho, me procura nas minhas redes sociais, tanto do Edu Ordanui quanto da Banda Sinistra. É isso aí. Grande abraço. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti